Gente, tô mostrando aqui meus pezinhos de cebolinha, salsa, meu pé de maçã, meu pé de tomate, que eu vou fazer a colheita hoje, o orgânico, e o pé de maçã que brotou embaixo. Tá revivendo. Minhas bundinhas de tomate, meu coentro e salsa. E aqui está o meu almeirão, com umas mudas de melancia no meio e acerola, no qual eu vou fazer a colheita. O orgânico. Vamos começar a colher, tá? E as minhas cebolinhas, eu já... Cebolas, eu já recolhi. Hum? 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 E aí Não tem veneno algum. 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 Não tenho nada mais plantado. Aqui eu estou querendo fazer uma horta suspensa. Aqui eu estou querendo. 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 um colito orgânico e ainda tem a salsa aqui também bonita a minha esmuda de melancinha e aqui tá fazendo por onde ele subiu tem que apoiar um outro suporte nele os morangos já deu bastante morango nisso aqui e aí e aí e aí e aí meu pé de primavera e eu tô tentando salvar e aí e aí o cebolinho a salsa os tomates e o almeiro e aí 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 e aí